e aí pessoal olha aí quer ver o que é peixe olha aí hahaha moço hein o rapaz tá tratando aqui ó olha aí moço é peixe com vontade ali gente do céu aí vale a pena pescaria dessa olha aí ó fica doido só bom que você filma o vento do céu oi 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 gente viu e olha lá falar para eu vou parar aqui o cara pegou o peixe ali deixa correr lá para ver aí o capo lá os caras vou te falar ruim demais para pegar peixe aqui ó ó ó olha aqui ó olha aí gente olha aí é mostrar para o chiquinho um colega meu lá em Goiânia é tu sai para pescar só peixinha não sei o que olha aí ó na lagoa de fato Então peça que pague. Mas vale a pena, né? O importante é o peixe. Olha aí, gente. Está vendo aí? Olha aí. Você não está bom aqui, quer ver? Olha aqui, olha. Eles pegando aqui, olha. Olha ali. Olha. Minha beiradinha. Moço. Tem uns aqui graduabilizados, hein? Moço do céu. Olha aqui. Olha. Você pensou? Eu só não vou montar um aqui. Porque o dono, o proprietário, está vendo aqui. Ele está aqui. Senão ele não está num aqui. Vou montar nele a cavala aqui. Isso aí que dentro aqui. Olha aqui. Acabou com a minha ração. E oi, gente. É isso aí. Se inscreve no nosso canal aí. Deixa seu like aí. Ajuda a gente a divulgar o nosso canal aí. É assim, é divertido, né? Tem uns que vai e pega. Tem uns que pega peixe. Tem uns que não pega e só fica arrebentando anzol. Né? O que pode fazer? O cara, quando ele pescar, né? Eu sou profissional, né? Eu já peguei um piau de um quilo e meio. Peguei dois tambaques de três quilos. Cada um. Né? Aí, ó. Está vendo? Olha lá. Aqueles dali, ó. Só sabe tratar de peixe, ó. Está vendo? Só sabe tratar dos peixinhos. Não pega nada. Porque... Vou te falar. Não dá conta de pescar. Pesca é para quem tem que saber, né? É para quem pode. É isso então, pessoal. Olha que lugar bonito aqui. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. A casa lá em cima, lá, ó. Olha o tempo como está carregado para chuva. Já deu uma chuvinha aqui. Toma tudo molhado aqui. Olha, ó. Colocar aqui uma terra arada aqui que eles vão plantar. Né? Engraviou aqui a terra. Olha lá a nuvem. Não está bonito, nem carregado. Os caras estão aqui, ó. Tentando pegar aqui, mas está difícil. É isso aí, pessoal. Então, deixa o seu like aqui. Se inscreve no nosso canal. Compartilha. Manda para os seus amigos, vizinho, vizinha. Não tenha vergonha, não. Manda aí e ajuda a gente em voar o nosso canal aí, tá bom? Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo aí.